É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não Fala galera do Mega Azul, chegamos aqui em Serra dos Amores Onde estamos? Aqui na área, vem de Serra dos Amores pra curtir a festa do Neon Com cinco DJs Me pergunto se é o nome de algum? Não sei, vamos descobrir A gente encontra muitas personalidades aqui, né? Diferente não, às vezes estranho Hoje também a gente vai descobrir o que é uma pessoa que nasce em Serra dos Amores Você sabe o que é uma pessoa que nasce em Serra dos Amores? Quer saber? Então se liga no que vem por aí Roda a vinheta, porque agora É nóis papai! DJ Agnaldo de Serra Nova Chegamos aqui no segundo Neon Fest em Serra dos Amores Hoje é Neon Fest, como é que esse tá brilhoso também? Neon Fest 2, cara! TV Mega Azul no seu evento é sucesso, cara! Obrigado TV Mega Azul! Chega o MF! Vem cá rapidão, vem cá rapidão! Cara, tem cinco trabalhando e um passeando! Esse aqui tá? Tá de folga! Oi, Josinha! Recebeu o João Palinais, já tomei de ser sozinho Tô com uma parceira aqui, uma amiga que trabalha sempre comigo, uma chara sua ainda Que bom que ele divulga Daniela É Daniela, não é chara É mais aí pelo apelidozinho Dani, né? Antes dele ficar comprometido Era pegador Solteiro, esbagaçava Não é solteiro Festa dessa aqui, lotada de gente aqui, seria quanta? Tem umas 6, 7 Tá calibrado? Tô legal, tô legal! Neon Fest, TV Mega Azul, tudo, tudo certo! Ele tá feliz, a festa lotosa! Show! Show! Sentando, 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 sem compromisso Senta, 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 senta com força E aí, como é que é seu nome? Ivete Ivete, eu te amo! Tangalo? Não, Pacheco Eu quero saber se Ivete está pra comércio hoje Não, tô em relacionamento sério Aliança Tem muita gente que tá em liquidação Será que tá não? Não, rola não Não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar Eu vou querer mais surregar Meu preço é acessível Mas relacionamento sério tem que respeitar É uma menina séria É menina pra casar Melhor não Coloca nele Irmã de BH Coloca aquela vinheta Bota o boy, bota o boy Bota o boy Como que ele fez pra te conquistar? Ô amiga Neca Odara Hã? A neca dele é Odara Entendi A neca é Odara De adivinhado Qual é a tradução, por favor? É complicado a gente falar Eu faço assim, não Ai, que delícia Meu Deus do céu Como é que é seu nome? É de Marcos São Jorge Jorge veio aqui pro Neon Você veio com quem? Tô com a galera aqui Olha essa porra aí Dizem que baiano gosta bastante de trabalhar, né? Eu trabalho com força Trabalhar pra quê? Se no carnaval Nós vivemos milhões Os turistas vêm pra nós comer o dinheiro deles R$42,50 por um coco? É Não, rapaz Essa água é batizada R$15 do aluguel da mesa e da cadeira Pra aí você não olha meu cardápio E você me quebra, né, velho? E aí, pernói? Vai, qualquer coisa, vai Qualquer coisa Qualquer coisa A entrevista é foda Você já chega assim Chegando com tudo Eu sou esparro Eu sou esparro É nóis É nóis, oi? É isso aí Você lembra? Que você falou que ela Ela morreu a sua vida Você acredita em amor à primeira vista? Eu acredito Você querer comigo Eu quero com você Eu falei, mas pode ser agora também Quem apoia um selinho Melhor não O que que é selinho? Selinho O da doido larga No processo Olha o processo O povo tá doido Calma, gente E hoje, qual a sua maior intenção aqui hoje? Fazer sexo, transar bem gostoso Mas não come ninguém Quem tiver afim, toma aí, pai Quem faz, faz Quem faz, sai gostoso Foi quatro Três Coloca a vinheta Que pena Eu acho que você não vai pegar, sabe ninguém Você tá enganado Tô enxergando bem ainda Boa sorte Que bigode verde é esse, hein? Bigode é grosso ou não? É, fininho Você gosta de coisa grossa ou não? Gosto Vindo com você não serve não, né? Mas como é que é? Tem que ser grande ou pequeno? Grande Adoro o país Quero falar de um azul O que que você quer falar? Essa semana Eu gravei um vídeo dançando No cemitério De Serra da Moreira Em cima de uma catatuba Viralizou? Demais Então você abala, você arrasa Arrasa, filho Quem não aguenta bebe leite, bebê Ai, pai, para Como é que é a dancinha? Como é que é a dancinha? Chupa que dói menos, bebê Quem tiver com raivinha Pula de mim, bebê Vem Tô pra qualquer hora É assim, vem Quem tiver interessado Entre em contato Dá de liquidação, viu? Pode levar que tá de graça Adoro Gostou, gostou? Bom demais, bom demais Morena bonita Dos deixa abertos Vai no pagode Que o bagulho é certo Não me namore Que eu sou casado Mas não sou cego Você sabia que esse cara aqui Ele tá afim de encontrar O amor da vida dele Olha, pra ele encontrar O amor da vida dele Tá aqui, ó A Luana O amor da vida dele Caramba O meu tá perdido também, viu? O nome dele é João Carlos É rico pelo menos É rico, fazendeiro Mulher gosta de dinheiro mesmo, né? Não, gosta de amor O dinheiro, mas ele fica É rico, meu Falar que você é droguinha, é verdade? Não foi dessa vez Eu tenho que te ajudar A do fundo deu certo lá Ela falou que perdeu nela também A de lá Ela? Ela Ele gostou da Joyce Gostou dele? Nada a declarar Gostou, gostou? Não Eu gosto do Mega Sua Puri Soi, amigo Tudo bem com você? Você tava sumindo Ai, eu tenho tempo por aí Eu gostei do seu look Ai, gostou? Esse look é um look todo de fora Todo trabalhado Mas você quer fechar com alguém hoje? Não, eu tô bem solteira Tô assim, feliz, solteira mesmo Eu sigo aquela ideia Solteira assim, sozinha Pronto Olha aqui Aqui Eu acho que poderíamos formar um casal O que você acha? O que você acha? Ah, tá muito boa a festa Amiga, tudo bem? Ela te quer, Donnie? Ela te quer Amiga É, briga de periquita O selinho, o selinho, o selinho Foge, o selinho Não parece o selinho Vamos fugir Desse lugar, baby Fiz a fila ali, ó Vai, faz a fila E vem o mais de cada vez Vai, faz a fila E vem o mais de cada vez Tem quatro, tem quatro, tem quatro Faz a beijo no lindão Só por causa do 006 São Jorge Jorge, vem aqui pro Neon Vai não, não vai não Não vai não Ele não vai não Você vai ter que me dar Beija, 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 beija É impressionante o grau de maldade que vocês têm Pelo amor de Deus, cara Eu só quero vocês Se der sopa Se der sopa, eu vou passar o beijo na boca, né Fugir, 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 Dani, fugir Fugir, tchau Tá doida, Dani Lima Peraí, peraí, vou sair aqui de novo Eu sou esse, gente Ela é linda, gostosa, viu Você gosta de briga de aranha, eu não curto não Você gosta de sentar, né Colorida Ela também gosta Eu quero um ser linda, ela não vai dar Onde pode? Onde pode? Onde pode? Onde pode? Onde pode? Pescoço, vai Suza, mãe A melhor coisa de vir num baile como esse é ser amigo do DJ, rapazes DJ Iago Brandão, operando na alta Vira paladão, só a galera aí Só a galera Ei, Iago Brandão O rock tá animado, tá? Show de bola Quero que tu vai O quê? Vai tomar no cu Parar de tomar conta Papaz, o negócio tá muito louco, viu Obrigado a Janice, a Luizão e a vocês da Megazom Por estar aqui conosco O telefone pra contato é? 991-5197-699 Papai Estou aqui com ele, DJ Juninho, Portugal, não, né? Baile do Neon, muitas mulheres Quando você chega numa festa e vê a galera já animado, o DJ já anima Já tocou ou vai tocar? Já toquei, já toquei Você é um cara que gosta de tocar Você toca muito? Você não cansa não? Quantos por dia? Ah, uns três bairros O negócio é tocar Você é viciado, hein? Telefone de contato? 73-9-9-8-09-7-7-0-2 DJ Juninho, mas não é o Portugal É o DJ Juninho em Espanha, não? Não, não Você tem cara de animado Eu sou animado pra pegar altas gatas Igual essa morena que tá me filmando aqui agora Você gosta disso, cara? Eu gosto Você manja, manusear esses produtos? Manjo muito bem Uma morena dessa, eu largava até a minha pra casar com ela Mulher gosta de dinheiro Você tem dinheiro? De dinheiro muito eu não tenho, não Mas dá pra satisfazê-la Mas quem gosta de homem é viado Quem gosta de homem é viado? Quem gosta de homem é viado Eu gosto de mulher, mas não tem preconceito, não Decora de qualquer jeito mesmo Se der sopa Se der sopa, eu vou passar um beijo na boca, né? Tem que encarar tudo de qualquer jeito Você é de onde? Eu tô daqui mesmo, em Serra do Zé Mores Quem nasce em Serra do Zé Mores é o quê? Mineiro Mas quem nasce na cidade de Serra do Zé Mores é o quê? Sou mineira mesmo Quem nasce em Serra do Zé Mores é o quê? Mineira Eu nasci em Nanuque, eu sou nanuquense Mas quem nasce em Serra do Zé Mores é o quê? Nanuquense mesmo Nanuquense Quem nasce em Serra do Zé Mores é o quê? Serrense Eu fiquei sabendo que é outra coisa Tem uma pessoa que me disse Quem nasce em Serra do Zé Mores não é serrense Na Serra do Espírito Santo é serrense Eu descobri esses dias E tem uma pessoa que tá aqui na festa Pode falar quem é uma pessoa que nasce em Serra do Zé Mores Vem comigo, Samuel Quem nasce em Serra do Zé Mores é o quê? Serra Aimor é esse Tá vendo? Serra o quê? Aimor é esse Eu aprendi com um professor meu Quando eu era bem novinho Eu nunca esqueci Qual o nome do professor? É Noque Pires Pra quem não sabia Não é serrense Então galera, esse foi o segundo Enão Fest Aqui em Serra do Zé Mores E você que curtiu, se inscreva em nosso canal Curta a nossa fanpage no Facebook Superfestos Neon Samuca com K Gomes com Z No Instagram Arroba Samuca Gomes Quem tiver interessada Manda um direct Que a gente responde na hora A taxa de resposta é rápido, Enem E você, gato, lindo e solteiro Segue lá Danilima.mz Muito obrigado pela sua audiência E valeu É nóis Que ela se entende bom Que ela se entende bom Yeah, yeah Ela se entende muito bom